Agora. Não, cara, não, 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 não. Ah, velho. Mal, hein, Pilo. Perdeu uma das coisas. Gustavo IBR ganhou o Evan. Evento, tá, pra quem não sabe. Ah, tá. O Ender Lagô, bora aproveitar, né? Não, 30V1, não, GG, galera, 30V1. Nada a ver, só tinha eu e o meu inscrito. Não. Olô, quem perdeu o VIP ouro, hein? Falei que ia ganhar VIP, tinha certeza. Que? Eu que falei que ia ganhar VIP? Que que falou, pula? Eu que falou, Lucas. Não, 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 não. Eu tô fazendo um live. Eu tô fazendo um live, tá? 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 Ok. Poxa, perdeu um vídeo, cara. Filma aqui, gente. Galera, vou começar a jogar agora com vocês, tá? Jogando no vídeo. Esprediu ainda. Hahaha. Não, 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 não. É counter do meu kit, mano. Meu Deus do céu. Pronto, agora o papai vai descer aí. O papai vai descer aí. Descer, mata esse... Não, calma. Ah, que velho morto. O que? Ah, calma aí. Esse cara, o que é esse cara? Aqui, ó, tem mais um focando. Tem mais um focando, vai morrer. Easy, 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 easy. Ah, não, 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 não. Não, três pessoas contra eu, cara. Ô, bro, vem cp, vem cp, vem cp, vem cp, vem cp. Depois você vê lá no meu canal. Ó, os caras de switcher, mano. Um homem humilhando aqui, mano. Ó, o Pila, galera, galera. Ó, o Pila morreu, easy. Easy. Morri nada, então eu só voltei pro spam. Poxa, não sou switcher. Ele não morreu. Meu Deus, tá muito velho. Mano, só porque eu tô em live, cara. Meu Deus, sai fora. Não, porque você me focou lá. Eu acho que eu não vou privar essa live depois. Ah, errei. Cara, vê se a live tá travando ou não. Meu Deus, tem um cara... Não quero saber se tá travando ou se não tá travando. Meu Deus. Nossa, Pila. Tchau. Tchau. Quer tirar o Pila da Macau? Eu tiro. Tchau. Não. Bateu Pila. Tô matando, eu não ganhei o evento. É só porque ele perdeu o evento. Galera, e se vocês tiverem ouvindo só a minha voz, é porque eu tô em calmo com os amigos meus e a voz eles ficam baixas. Eu não fica muito진��as. Você tava lá, botão de cara tá tá tacando uma bolinha aqui embaixo. Ajuda, 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 ajuda. Não vou. Ajuda. Mota. Bota o cara, não bota o cara Morri Não, eu te matou, grupo Não dá pra eu recraftar Sei lá, o servidor tá com um bug disso, sei lá Bota, eu tenho 2.000 de cards Tô com 3.650 Hum, bichão Tô treinando naval challenge aqui, já que eu caí daí Meu Deus, filho Eu não vi, hein Vamos matar, filho Fica Voltei Voltei Onde que tem naval challenge? Onde que tem naval challenge? Barra spawn? É só cê cair Não, não tem? Sabe quando cê cai aqui no buraco do Do Lá da festa? Sou eu Ah, e matei o Ender Ah, tá Eu não entendi Cadê você, Lucky? Morri Morri já Morri WTF Ah tá, entendi 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 Ah não, os cara fica tro... Não, galera, cansei de jogar nesse ano, tá longe É que eu tô de Switcher, aí eu tento ficar derrubando os cara aqui Galera Aí as vezes quando eu caio aqui eu fico tendo naval challenge matando os cara aqui Morro Morro pra morrer pro Lucas Aham Ih, o Lucas morreu Eu morri pro VIP Eu tô sem sopa Tchau, galera Que tem Galera, alguém desce aqui embaixo? Galera, se eu estiver falando com o vento Galera, na live eu vou tá falando com nada Matei o cara Mas eu tô falando com umas cobai, entendeu? Mano Matei Que isso, mano Mano, eu tô com o rank lenda Mano, eu tô com o rank lenda Eu tô com o mortal Ah, eu nem jogo aqui praticamente Mas agora eu vou começar a jogar Você vai ver Então, porra Eu tenho um rank na sua frente, Lourdes Desce Grô, eu tinha perdido, esqueci de me acender aqui Você acha que eu fiquei jogando depois daquilo? Por que que eu não consigo drop, dobrar o zi? Dó-pra Espera aí Dó-pra Dro-pa Ganhei o evento Mano, como é que fala? É do-pra Espere Dó-pra Dro-pa Ah, tem um cara me focando Meu Deus Mano, eu morri Cara Burrice Foi o meu inscrito que te matou Haha Nossa, ele fala como se fosse inscrito só dele no mundo inteiro Aham Mas é inscrito, inscrito de coração Assitiu 20 vídeos Tô sem sopa Nem entendi isso Só porque o Admin divulgou a live dele e ele foi lá na... Não, mas esse cara aí foi naquela live do Speak, cê esqueceu? Que ele jogou lá com a gente lá no Skymini Games Aham Mano Foi, cê é burro, cara Volta a minha live lá, senhor Meu Deus Mano Tô aqui no lava challenge, matei o lava challenge O cara aqui no lava challenge Quase falou, matei o lava challenge, cê quase falou isso Acertou Mano, um cara tacou pós-vimim, Gitter Mercy, cê quer me matar Gitter Mercy? Então vem pra briga Gitter Mercy Grow Falou, cara Falou, cara Ah, não errei o split Errou o split Easy Isso eu chamo de Easyidade, Easy Galera 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 Se eu te falar sozinho, eu já falei mil vezes, eu tô falando com os amigos meus, mas o áudio na live ele sai baixo, então desculpa, tá? Matei Easy Gitter Mercy Easy Tô zoando Gitter Mercy, cê não é Easy, cara Mano, eu recraft 10 barra 10 Não 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 Esse seu Mano, é porque eu tô galera, eu tô na tela minimizada Aí é muito ruim Beleza, cara, eu vou ter que me matar aqui, sabe? Tipo pro Ender já é normal Easy Que? Easy Que? É o que eu ia fazer sem você? Merda Tem um potocó aqui, tem um cara no potocó, tem um cara, cai lá embaixo Eu tô sem recraft O grupo, pra mim é normal eu jogar na tela minimizada Porque se eu jogar na grande eu não consigo jogar, porque é muito pouca GPS Só que o meu PC é bom Tá criticando gente, eu não gosto Lug Ih, Easy Isso que o Lug falou que tancava muito Ah, eu vi de sala do pânico, mano Fui eu Não, fui eu não Ah, cê foi mesmo Eu faço uma casinha aqui Alguém desce aqui embaixo, por favor, que eu tô sozinho Ih, meu, o cara tá de aerombola Alguém desce aqui embaixo Vou descer aí, Gro, vou descer, vou descer, vou descer Beverly Butterfly Ai, minha sopa voltou Meu Deus Ai, voltou Vem cá Dieter Mercy Morrer Matei o Dieter Mercy Mano, zero sopa Zero sopa Zero sopa Zero sopa Eu pego isso aqui Ah Não, se eu te matar antes Easy Vou te chamar de... Cê não vai pegar minha kill Ah, não Ah, tem Vou matar o Lug Cara, vou abrir uma caixa Vou abrir uma caixa 3, 2, 1 e abrir uma caixa Dá sorte Dá sorte Dá sorte Dá sorte ZOMBI Mano, eu peguei o kit ZOMBI É MUITO OP É MUITO OP É MUITO OP É MUITO OP O ZOMBI, ele vem em duas barras de vida Eu já tenho Ahhhh Matei Não Sabe aquele kit ZAT? Faltou zero seguros pra usar Por isso que eu vou ir Sai fora cara Eu quero pegar Recrept Mano, tá doido Mano, olha o Ender aqui tentando me focar Ender, pula aí mano Eu vou derrubar ele Eu vou tentar né Ah, vou ir Ah Mano, sai fora Como é que é o nick desse cara? É dois Alguma coisa Os nick dos cara é uma bugado Bugado que eu falo tipo, não estranho Ender, vem cá mano Tá bugado Mano, eu tô com zero sopas Eu tô na minha casinha aqui Quem quiser pular e pegar minha kill, sai Livre Sai Ender Tô até sem Ender armadura Morri pra lava Mano, tá bug os negócios Não Mano, os Recrept, os Recrept tá voltando Que? Eu acertei Eu groei Ele não veio no meu lugar Mano, os Recrept tá voltando só pra mim? Eu nem tô de Recrept Matei Que? Eu esqueci de tomar sopa Aí que eu craftei Easy Você é muito easy cara Você faz isso Ah, ele falou três vezes O jeito que eu dei Morreu Nada Eu tenho vida extra parça Hummm Mas vai perder essas vidas agora Então vem ué Vem pra tomar combo parça Vem Galera, entrei no Trix Galera, entrei no Trix Galera, entrei no Trix O IP tá aí na Desk Tá só pra avisar Mano, o que é isso cara? É Viking, meu irmão Não, é que o Ender chegou também A ver um dano Mas tipo um dano de... Ah mano, para esse... Foca ele, foca ele Foca ele Foca ele Foca ele Foca, foca, foca Foca, foca Quando é muito difícil Hum Quando eu falo que é muito difícil É muito difícil Não, é muito fácil Ah, então é aqui que o grobo pegava recraft Agora entendi Agora tudo faz sentido Eu não sabia? Todas as peças vão encaixar Não Vem, Ender, então seu Mertzla Seu Mertzla Seu Mertzla Seu Mertzla Não, não Que isso cara? Chegou um dano de... Mano, tem esse cara aqui Ele tá usando esse Z Black Alguma coisa assim The Black Wizard Black White Trum 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 Mas você Ender quer vir aqui, mano Meu Deus do céu Não Cara, calma Calma Calma, cara Ah, não Eu errei minha bola de... Agora tu fala calma, né? Só porque eu sou Best Best? Isso é o mais lixo daqui Só porque você tá de Turtles não leva dano Eu nem tô de Turtles Mano Esse Subwrest Sei lá Subwrest E Turtles Mano, esse Subwrest ele quer morrer É mais fácil falar que é o Sub do Lucky Aham Spider-Man Mano, a maioria dos kits tá desinablado É só pra VIP Ah, é? Ou YT Jr Errei Esse grão gosta de Dragon, véi Que que esse Dragon faz? Que que o Dragon faz? Ele vira Dragon Não para, não para, não para Não para O Spectrum, o Spectrum Aqui O Spectrum Mano, você sabe que não é o Spectrum Player, né? Ô, é o Spectrum mesmo Ah, é o mesmo É mesmo É o mesmo, é o Spectrum Ele tá assistindo minha live Ele tá assistindo minha live Por isso que eu vi ele comentando Não, mano, é o Spectrum Nossa, é que saudade dele, mano Faz tanto tempo que ele não joga com nós Você nunca conversou com ele? Ô, o Lucky nunca Que nunca O que? Eu comecei a ver O que? Não O Ender, tudo bem Mas o Lucky O Lucky foi chegar Verdade O Lucky nem gostava de ficar com ele Como assim? Mano, você tá inventando a lua agora Não, Céssia, você tá inventando o mundo Eu não pensei a ele Não gostava de... Qual que foi o primeiro nome dele? Qual que foi o primeiro nome dele? Já que você conhecia ele Primeiro nome dele? Na vida real ou no jogo? No jogo Eu não sei Ai, viu? Quatro baratas Ah, beleza Vou chegar em calma aqui O Cron, qual foi o seu primeiro nome? Ué, foi o Cron Uau 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 Mano, foi mais engraçado Não, não, deixa quieto Eu não posso contar pra eles Na época que a gente jogava no MC Central Ah, não Na época que a gente tava começando a jogar Travou só pra mim? Mano, eu e ele a gente jogava no MC Central Com a conta do Zará Que a gente ficava emprestando conta Era mó da hora Vou lá, só os dois Deixa eu ver se ele tá na... Eu acho que ele tá na minha live Sim, eu acho Matei o espectro? Mano, eu jurei quando... Quando ele falou Para, para Minha live bugou Para, deixa eu arrumar minha live, seu bosta Minha live bugou, galera Agora que você tem que eu apertei a frente Batei Batei É o Loke, uma fusão Como se vê Com bad? Ô logo, Ender! Que? Que? Eu tava fazendo refil e ele com bad? Que? Você tava tentando militar! Nossa, mano Esse cara é muito ruim Não Não Ele tava tentando militar que ele tava virando a cabeça Mal doido aqui E depois fala que morreu Porque eu tava falando refil Nossa, esse Ender é um lixo demais, velho Mano, o problema é que vocês tudo é lixo Mano, eu vou matar todo mundo agora Estressei, parça Estressei Estressei Vou virar hack Estressei 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 Vé, eu tô com pouca sopa Mano, esse Ender só vem porque eu tô com pouca sopa Ai 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 Ima no aqui, fica Porque eu não quero, eu tô com 5 sopa, sabe? Oi galera, eu acertei Mano, o Ston... Ah, não tem como usar Ston por aqui, então não adianta nada. Ah, meu Deus! Mano, esqueço da vida do Adomir Polvo. De novo eu foguei minha live. Vem, vem na maldade de um patinho, te deixo na vontade de se combinar assim, ó. Pã, 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 pã. Mano, qual que é esse kit do machado? Que isso, meu inscrito? Tá uma chitada, que isso? Mano, eu vou batendo. Tá engraçado, Lucky, velho. Ô, galera, qual... Mano, esse criou o patinho de uma distância. Qual que é esse kit do machado? Quer ver minha live, parça? Vai ver lá, eu tô legit. Ah, mano, qual é o kit do machado, galera? Vou te falar. Galera, quer ver eu sumir? Quer ver eu sumir? Quer ver eu sumir? 3, 2, 1... Mano, eu lembro, cara. Era eu, você, o Speed, o Cookie, o Zaraque. Que eu lembro, eu lembro da Fon, velho. A Fon, tipo, foi o primeiro grupo de todo mundo. Eu lembro quando a gente criou, era mó da hora. Aí depois... Para de ser combado, grupo. Para de ser combado. Meu Deus. Para, grupo, de ser combado. Mano, eu tô na tela minimizada, a lag, que eu tô fazendo lag... Mano, minimizada é a que eu jogo, eu tô cala a boca. Não, mas o servidor tá lag, aí eu tô... Que que é isso? Lag, tá mesmo, sério? Ah, quando você faz live, sabe, atrapalha um pouco. Só pra você, pra mim, eu adalhe isso também. Não. Que que é isso, Uau? Que que é isso, Uau? Algum barco. Ó, ó, Lucky, Lucky, Lucky. Eu já matei ele. Lucky. Ah, não, eu não caí assim. Lucky, é porque a sua live trava tudo, né, cara? Aí não precisa muito da sua internet. Agora a minha, cara, que não trava... Que que é isso, Uau? Ah, agora eu não confundi. Eu vou te falar de... Que que eu tava fazendo. Matei o Uau de novo. Ele me matou. Meu Deus. Esse feda-mãe me matou. O Uau vira meu... Ô, Grão, não pode divulgar não, fi. Você divulgou, cara, mil vezes. Não, foi o Uau de mim que divulgou pra mim. Ah, barratel. Eu vou aqui no hotel. Até o Zedudis. Qual que é o nick do admin aí? É Z, o quê? Não vou falar. Tô jogando, brincando. Ah, mano. Você quer perguntar pro Dudu? O Kodas que fez pra mim. Kodas 313... Kodas, fala aí. Kodas 313. Até o Kodas. Ah, tá. Olha o homem dele já espiando. Como é que é? Para pro Alcatomute. Para pro Alcatomute aí, Lula. Al. Ele é só ele... Alcatomute. Galera, já volto, mano. Esse aqui também ele joga bem, mas acho que é melhor que eu não, filho. Galera, ele tá... Galera, eu tô jogando no Alcatomute. Ele joga bem pra caralho também. Uau? É. É. Ele joga bem, velho. Mas eu já matei ele três vezes e ele matou uma. Mano, o Espectro, ele tá toda hora aparecendo aqui. Não, deixa eu ver um. Ô, Espectro, vem um ver um comigo. Desce, desce, desce. Pula, pula aqui, ó. Pula aqui. Aqui. Eu tô ligado, ó. Peraí. Ele caiu lá embaixo. Eu vou cair junto com ele. Calma o meu avô, bosta. Não, ele caiu lá embaixo. Eu vou cair junto com ele. Vamos ver quem tanca mais. Vamos ver se ele é tanker. Tá bem. E aí, bro? Vamos ver se ele é tanker. Ah, mano, você tá fudima, parça, sabe? Você tá fudima. Você tá fudima. E eu tenho um iron gole. E eu tenho um iron gole, seu merda. Seu merda, seu merda, seu merda. Não, seu merda. Não dá. Matei, bro? Que que é esse que fica fudima? Eu não sei. Mas ele dá esnobos, cara. Ele dá um monte de efeito, pô. Letidão. Uau. Oi, Al. Tudo bem, cara? Aham, o servidor é pro pirata. O IP tá na descrição. Google, o servidor... Ah, mano, de novo eu fiz um negócio pra bugar minha live. Eu sou demente, cara. Aí, voltou. E aí? Beleza? Vou pular aqui, sabe? Eu tô sem kit. Eu vou te matar na mãozinha, seu babaca. Vem. Na mãozinha, na mãozinha, na mãozinha. Vai, 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 vai. Nossa, que combo. Meu Deus. Meu Deus. Não, não, não. Eu tô jogando certo. Mano, eu perdi. Mano, eu vou matar o espectro na mão. Tanto que ele é easy. Easy. Não. 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 Mano, eu tô perdendo toda vez a minha caixa. Que burrice. Matar o espectro. Vou matar o... Matou o espectro na mão. L. 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 Demais. Espectro L. Matei na mão. Nossa senhora. Matei por um? Pelo amor. Cês são tudo L. É, não consigo matar nenhuma vez, né? Agora? Uhum. Quer esse Fudima seu aí? Quero Fudima. Meu Deus. Tem 30 caras me focando. Sai de mim. Nessa hora que eu não queria ter tag em mim no YouTube. Ah. É mesmo? Também não. Meu Deus. Eu vou morrer. Minha bota já quebrou. Meu Deus. Para, Gustavo. Se Gustavo jogar pra caralho. Sai. Vai ficar agora. Mano, eu vou morrer aqui. Tá muito dano. Eu tô sem calça. Eu tô só prendendo foco. Sai, Gustavinho. Sai, Gustavinho. Esse Gustavinho aqui joga bem. Jeff, Gustavinho joga bem. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mano, eu vou morrer. Sai de mim. Sai. Sai da frente. Não. Ah, não, véi. Gustavinho berra e matou. Ah, tem. Galera, será que vocês querem que eu vou lá no Skarmini Games? Vou ficar só vendo os comentários da live. Vocês querem que eu vou lá no Skarmini Games? Hein? Galera, filha do Grom aí pra ele me voar a conta dele aí pra mim. Aham. Não, é tipo... Galera, eu nem vou estar te ouvindo, tá? Só pra ativar. Galera, vocês querem que eu vou lá no Skarmini Games? Escreve aqui nos comentários da live. Que aí eu vou lá no Skarmini Games ou... Eu vou, sei lá, em qualquer servidor. Vai no Skarmini. Beleza, beleza. Galera, filha do Grom. Mano, esse Gustavinho, velho, enjulado. Ele me matou, esse filho da mãe. Tá, eu vou lá no Skarmini Games. Eu vou jogar um pouco lá no Skarmini e, galera, eu vou comprar VIP... Galera, eu vou tirar foto, mas eu vou comprar VIP... O negócio é... Como é que é o nome do VIP? É Imperador. Galera, eu vou comprar VIP Imperador. Eu vou entrar lá só pra colocar a senha e... Chama o Part. Tá, eu chamo o Part. Gustavinho. Gustavinho, só manda seu nick aí na live, por favor. Ah, eu vou entrar em barra login... Trum, trum... Trum, trum... Pronto, agora eu vou voltar à live. Beleza, galera. Voltei à live aqui. Tipo, eu voltei na tela do... É, eu vou comprar o Imperador. Tipo, tipo... Galera, galera... Daqui a uma semana, galera... Eu acho... Cala a boca. Cala a boca. Ou que eu vou sair da live. Ou vou sair da cala. Galera... Galera, eu acho que eu vou comprar VIP Imperador aqui... Daqui a uma semana. Porque, tipo... Nossa, meu mano tá travando muito. Ele me dá a cada mil reais por cima. Galera, eu vou diminuir aqui... Só porque o Skype, tipo, tá muito bloco... Animação... Vou tirar os players, que aí vai diminuir muito. Pronto. Agora abaixou o lag. E... Você está... Ah... Manda aí seu nick, por favor, na live. Deixa eu ver aqui se ele mandou. Cara, eu vou entrar com a Bad King rapidinho. Tá, barra para e convidar. Swagstrand. Tá. Cara, eu não sei desse seu nick. Desculpa aí. Barra para e convidar. Ai. Espera. Barra para e convidar. Swagstrand. 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 Ui. Se ele quiser entrar... Qual que é... É Gustavim BR. Qual que é seu nick, cara? Oi, girl. Galera, quem quiser jogar comigo no Sky, manda o nick. Mandem... Seus... Nicks. Ouro. Ouro. É, manda o aparelho. Galera, eu vou mudar minha senha aqui sem querer eu mostrei. Tá, eu vou mudar aqui. 3, 2, 1. Vou mudar aqui sem querer eu mostrei. Mudar senha. Como é que muda a senha, cara? Como? Muda. Senha. Cara, eu só vou mudar a senha aqui. Sem querer eu... Como eu sou doente. Mas eu mostrei a minha senha, velho. Como? Barra... Ah, é trocar. Ah, é trocar. Pronto, galera. Agora eu vou voltar aqui no Minecraft. Já troquei. Até agora você não mandou o pari. Ah, tá. Ah, qual que... Galera, manda o nick aí. Barra pari. Gustavim. BR. Gustavim, eu te mando. Pronto, Gustavim aceita. Ahn... O... Loris. Loris, sei lá. Que é Lor... Ah, Lorena Gamer. Beleza. Barra pari. Barra pari. Qual que é o seu nick? Qual conta você tá? É de quem? Você não tá online, Lorena. Manda aí o nick. Lorena, quer dizer. Meu nick. Estranse. Tá. Estense. Barra pari. Estense. Sim? Mano, qual que é o seu nick, cara? Eu acho que você mandou errado. É, eu acho que sinceramente você mandou o seu nick errado. Ahn... É Estense? Como é que é? Deve ser Estense. Aí. Beleza. Te mandei. Ahn... Agora é eu. Tá, manda o seu nick. Tá, vou mandar... É Dead Kiko. Tá, barra pari. Lorena Gamer. Aí. Barra pari. Dead. Red. Ahn... Eu acho que eu te mandei. Mano, cara, meu áudio tá aparecendo. Não, mas pro tá baixo. Eu acho. Não, tá bom. Que boa. Na minha opinião. Ai, bro anda, aceita, aceita. Que eu vou puxar. Entenda. Galera, vocês querem que eu puxe mega? Puxa mega? Comenta aí na live. Puxa mega? Solo? Dupla? O que que eu puxo? A gente agora eu... Hum... Escolha aí, galera. O que que eu puxo? Solo. Solo? Não sei. Solo. Que mega? Mega vai dar merda. Não vai dar. Comenta aí, galera. Dupla. Vai ser dupla? Dupla, dupla. Tem mais solo. Tem mais solo aí. Pedindo. É, tem mais dupla. Puxa dupla. Puxa dupla. É, vou puxar dupla. Scores, dupla. Ó, você sabe. Isso tem o solo, hein? Tá 2x2. Ah, não dá nada não. Depois eu puxo solo. Pronto. Eu puxei todo mundo? Puxei. Puxei todos? Foi eu e a Lorena. Oi. Oi. Tá, beleza. Eu tô com o kit do Stick, mano. É muito a pé esse kit. Tu é amante? Cala a boca. Lorena, ele gosta de você, hein? Eu, tipo, nem conheço a menina. Lorena, vou derrubar esse cara. Vou derrubar esse cara. Voltei. Derrubei. Ó, Lorena, rapaz. Tá mitando. Fez double kill. Roubou minha skill. Voltei, moleque. A gente tá aqui no Sky. Vou derrubar minha skill. Eu vou derrubar minha skill. Mano, eu vou derrubar minha skill. Não, chega um cara pelas costas. Que forno fela da mãe que me matou pelas costas. Eu vou que... Mano, José Omito. Josué Omito. Mano, Josué Omito. Você é um merda, cara. Você é um... Eu sou um meteor. Eu odeio dele. Quem que tá na party? Esse... Deixa eu ver. Quando a party. Vamos lá. Vamos só, Logro. Tá, muito desorganizado junto. Tá, barra party, Lucky. Vou de F5. Barra lobby. Tá, todo mundo já morreu? A galera já percebeu que o trapédi tava na partida? Youtuber lá? Tá. Puxa, hein? Barra party. Tá, todo mundo morreu? O trapédi... Cinco. Cinco. Então, tá, eu tô confiando na sua palavra ainda. Puxa. Espera. Espera, que tá lagando um pouco. Vou puxar. Tá sim. Vou relargar. Mano, espera, galera, que eu tô... Nossa, mano, deixa eu fechar essa janela aqui. Qual tá na parte? Não, porque ele nem pediu, eu acho. Ele pediu. Acabou de falar, puxa. Eu tô tentando, se você quiser. Voltei, por que que o Pro saiu? Galera, eu saí sem querer. Qual? Qual? Voltei, 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 voltei. Beleza? Aham. Beleza. Ah, mas ele é meu sub, cara. Mano, ele sub. Mano, ele é sub de todo mundo. Tá, puxei, vou puxar, puxei. Puxei todo mundo, né? Ô, bro, ô, bro, bota aí o link de moderador na sua live aí. F. Teve alguém que saiu da party? Uma pergunta. Não. Não. Agora eu fiz, velho, por lá. Não puxei todo mundo. Ah, velho, agora que eu peguei o mini fish com enderpeel, mano. Puxei agora. Agora eu puxei, né, galera? Boa, ô, bro, rapidão, velho. Ah, vim do lado do Gro e do Dead. Que isso! Do Gro e do Dead, cê é louca. Foi. Ô, ô, ô. Do meu lado tem o Gro e o Dead, cê é louca. Por favor, manda seu nick aí pra mim, que, tipo, eu não lembro o certo. Eu lembro que alguma coisa é Spectral. É X, Spectral, Underline, G2X, eu ainda lembro. Nossa, até o Lucky, sei lá, amigo dele, Gro. Eu era, mas tipo, eu não tenho memória. Sabe, quem que é esse daqui que tá ruxando? Quem que é esse daqui? Matei. Ah, não, eu sou dele. Eu meti, eu meti a poçãozinha. Não, essa poção vai me matar. Essa poção, não sei o que eu quero amar. Easy, 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 Easy. O cara ficou com meio coração, me fica, me chama de Easy. Ah, sim. Ih, eu tô lag, cara. Ô, Gro, por favor, bota eu de moderador na live. Cê não bota? Não, cês tão vendo o que o Ender tem que fazer pra virar moderador de uma live. Eu falo só, tá bom? Gro, morre, morre, morre. Ah, só porque você ficou me implorando quando eu tava falando assim, moleque. E eu, você me colocou, ele falou assim, Lucky, cê é moderador. Não, tá bom, galera. Moleque, galera, só tem eu, não, só tem eu e o Gustavinho e mais os Frags. Ô, louca, é uma herói na parte, moleque. Não, agora que eu vou perder. Não, é porque eu tava, eu fui, eu fui com ela na dupla. Tá. Olha que eu sou o BR, não sou o quê? Tá, vai. Tem um cara escondidinho ali. Nos Estados Unidos. É, vi. 93, menos. Mano, cês tão de time, a impressão. Não, olha essa cena, olha essa cena. É o Gustavinho, meu outro inscrito. Mano. Eu também. Lucky. Tudo é seu inscrito, né, cara? Meu money travou. Não, o Gustavinho... Não, é verdade, cê ficou sem tomar cave. Meu money travou. Aí eu vi se ele te matou. Mano, cê quer aceitar sair da party ou...? Eu não, cê tá maluco. Galera... Mas ele é meu inscrito, cala a boca! Não, ele é meu inscrito, ele é meu inscrito, acabou. Galera, espera, espera que os Frags, alguma coisa tá viva, tá? Eu vou puxar daqui a pouco. O Eggster. É, tirei da calça, tá de carga, é que não tem. É, ele acha que o mundo joga internado. Ele tá com saudade comigo, me tirou da calça. Mano, ninguém é inscrito seu, cara, é aprendiz. É o Swagster XD. Pronto, ele já... Tô louco, GG. Ah, então ele é inscrito meu também, cara. Então, vamos falar o nosso inscrito. Puxei todos. Ele não falou isso, não. Ah, não puxei todos. Falou, o Swagster não veio. Puxei todos. Vou puxar de novo, pode ficar de boa. Tá, deixa eu ver quem estão falando. No meio. Eu não fui, graça. Puxei, né? Ah, o Swagster é do meu lado. Não sei quem tá aqui. Grome, a dede na cal. Ah! Ô, Lorena. Eu não tô lembrado. Mano, eu já conheci outra Lorena. Qual que é o seu nick mesmo? Ô, esse, você não lembra dela? É aquela menina lá que você impressou conta pra ela. Lembra? É, mas eu perdi o Skype dela, porque eu mudei de Skype, tá ligado? Você não tinha perdi o Skype dela porque ela tinha mudado de Skype? Não, eu também mudei 30 vezes. Agora eu paguei um pouco. Não! Não, eu morri. Ah, não, véi. Ah, não. O Swagster é muito bom de VP, que isso? Nossa, véi. Jeff. Jeff. Vamos ver a Lorena. Ô, Lorena, eu lembro de você. Eu lembro de você, tá? Eu não tô preso na eternidade da Lorena. Cadê o Dead? O Dead vai morrer. Lorena, ele é mó fake, véi. Tá, deixa eu ver. O Dead eu já vi, a Lorena também. Agora eu vou ver o... Mano, o Dead tá sempre rápido. Ô, Dead, você tá de rasque? Ligou o Vape? Não. Cadê o... Não confio em Lorena. Ai, ai. Cadê o Grow? Cadê o Grow? Cadê o Grow? Mano, eu vou comprar... Mano, agora eu tenho certeza que eu vou comprar a VIP Imperador. Minha mãe falou comigo... Não, depois ele fica me chamando de rico. Eu vou me matar ali, sabe? Não tenho nem VIP melhor que o da Lorena. Eu vou me matar ali e já volto. Mano, é porque, tipo assim, minha mãe falou assim... Não, eu... Ela falou assim, Enzo... Não, meu nome é Enzo, na vida real, tá? Lê esse livro, faz... Ajuda eu, faz mais um montão de coisa. E eu odeio ler livro. Ah, eu não faço todo dia com minha mãe, não, né? E eu odeio o livro. Mas, tipo, eu fui para a ordem do meu pai... Ah, eu posso. Eu passo o dia inteiro aqui lendo o livro, sabia? Eu tô lendo um aqui agora. Só que, tipo, durante uma semana eu vou ter que ajudar ela em tudo que ela pedir. Tipo, o dia inteiro, tá ligado? Mano, não. Eu vou me matar. Sério, o Maza tá de prova. Toda hora minha mãe tá aqui. Ô, Lucas, vem cá. Ô, Lucas, vem cá. Ô, Lucas, me ajuda aqui. Daqui a pouco. Mentira, a vida dele é muito boa. É mesmo. Cara, você não faz nada. Você é mimado. Você nunca lava um prato. Vida boa, mano. Você nunca lavou um prato na sua vida sem mimado, Lucas? Mano, eu vou ter que trabalhar na loja do meu pai. Tipo, ajuda. Não vou ter que, tipo... Aí é pesadão, né? É. Ô, Lucas, deixa eu... Não, eu lembro que se for a Lorena que eu tô pensando, ela jogava a caixinha comigo. Tá, vai. É o Rodrigo, uma coisa. Ô, meu, é aquela morena que... É, tá, pega. Lorena... Ó, nem irritou. Cê é louco. Nem irritou. Lorena ficou com a entusão treinando, cara. Que, tipo, eu te combava muito. Nossa. Lorena. É, Lorena. Lorena. Puxei todo mundo. Não. Puxei todos. Tô brincando. Tá, não puxou todos. Que? Hack, 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 hack. Ah, não. Isso é uma proibida. O Grohl do meu lado e o Swagster XD do meu lado. Ah, ela que toda é a gente. É, ela. É aquela sua missa. Cê não sabia, irmão? A gente tem 30 anos falando pra ele. Eu não tô acreditando. Não, só que, tipo, eu tava confundindo. Que eu já conheci duas Lorena, entendeu? Eu acho que... Nossa, se grou aí. Mano, eu era... Mostra que menininha de... Ai, tá... Meu Minecraft bugou. Não! Não! Por favor. Aí, voltou. Aí, pronto. Aqui, aqui, a Lorena. Ô, passa. Por favor, passa seu Sky. Galera, galera. Eu vou lhe fazer miojo pra calar a minha vida de merda, cara. Eu sou irmão. Mano, quem que é esse cara aqui? Véi, ele tá com um arco de 2.000 de dano. Alguém me ajuda, por favor? Não, o Lucky é tão normal, véi. Que ele faz miojo pra calmar. O Atch. É o Swagster. Swagster, cê tá na live, cara. Me ajuda. Não me mata. Por favor. Não. Deixa ele vir. Vai levar combo. Vai levar combo. Vai levar combo. Pra largar de ser easy. Pra largar de ser easy. Eu vou matar. Não. Cê é um anti-cabê. Mano, Swagster. Swagster. Por que você me matou, cara? Por que você me matou? Ele ficou com meio coração. Ele ficou com meio coração. Mano, eu vou me tacar aqui, tá ligado? Eu vou me tacar aqui. Não vou e já volto. Nossa, mano. Galera. Sorte de vocês que tem que ser bom. Quê? Sorte de vocês que tem que ser bom. Ó, deixa eu ver quem tá vivo. Dá, pari. Tá o Swagster. Deixa eu ver se o Swagster... Foi o cara que me matou. O arco dele tá com mais de dois mil de dano, véi. Dá, pari. Tá. Swagster. Sou easy, não. Aproveitar, aproveitar, Grover. Coloca agora de coisa na live. Tá, galera, galera. Eu vou deixar a tela preta só pra eu pegar o escape de uma pessoa aqui e já volto. Tá, pode mandar aí essa pessoa, sabe? Oh, olha lá, Ender, na live, pra ver se meu áudio tá bom. Tipo, o seu áudio... Não, você não botou o meu áudio, morre, vai. Tá, deixa eu pegar o escape dessa pessoa. Dá uma bosta, seu áudio. Aguenta aí, só pra eu pegar o escape dessa pessoa. Tá, vou salvar seu Skype. Ctrl A, Ctrl C. Pode puxar? É, pode puxar o Swagster. Mas o Swagster é bom, cara. Já ganhei duas partidas seguidas. Salva, tia DZ. Puxei todos. Puxei. Todos. Todos. Puxei. Puxei. Tá, perguntei se eu puxei, né? Mas se alguém quiser me responder... Ah, vou puxar de novo, Lorena. Tá. Agora aí você puxa de novo, né? Eu puxo pra todo mundo, cara. Você viu que eu já puxei pra todo mundo? Menos pra mim. Agora eu tenho certeza que eu não puxei todo mundo, porque não tem ninguém no TAB. Nem eu. Cara, eu vou puxar a dupla agora. Ou os trio. Não, a dupla não. Eu vou puxar a dupla. Tá, vou voltar aqui. Pronto, voltei. Vou puxar esse negócio aqui, que todo mundo vai gostar. Tá, eu já peguei. Eu não puxei ainda. Oh, foi mal, Swagster. Puxa. Já puxei. Não merda nenhuma. Eu não puxei? Não. Tá, vou puxar de novo e de novo. Até todo mundo vir. Mano, cala a boca, Dead King. Para de flodar meu Theo. Mano. Galera. Vocês que estão vendo a live aí, por favor, se inscreve aí no canal e deixa o like na live. E vê os outros vídeos, por favor, tá? Quem é novo, se inscreve. Eu já vou deixar o like e se inscrever. Vou puxar. Vou puxar. Eu vou puxar, calma, Lorena, aqui. Tipo, sabe, minha net não tá naqueles dias. Nem minha net, é por causa que, tipo, o Sky tá lag e fazendo live. Deixa eu ganhar minha terceira. Oh, Swagster tá botando moral. Quero puxar, mas... Minha net de omelete não deixa. Alô? Eu tô esperando... Fala pro pessoal que eu tô esperando minha net voltar. Ah, eu não sou um botão de morte. Galera, espera aí que eu já volto. Vou tentar só entrar aqui, porque, tipo, minha net tá muito ruim. Não é que ela tá ruim. Porque depois vocês tentam fazer live. A net trava muito. Ainda mais sem travar. Galera, tem uma pessoa me pedindo a senha do Wi-Fi. Tá, já entrei. Agora eu vou voltar com a senha. Abaixa isso daí, cara. Tá, galera. Eu vou puxar, tá? Deixa eu só ir lá na frente. 3, 2, 1... E... Mega... Puxei. Puxei, puxei. Agora foi todo mundo, né? Parra, para e pu... Veio todo mundo. Não. Aleluia. 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 Veio todo mundo. Veio todo mundo. Ahn... Tá todo mundo aqui? Alguém me responde. Não. Tá sim. Não. Veio todo mundo, né? Não. Veio sim. Para a ajuda da rata. Não. Tô triste com o cedo. Foi eu, a Lorena e o Lucky que tá aí a ficar. Ô, Lorena. Não vai dar tempo dela voltar aí. Eu vou voltar aí, tem os bons. Volta aí. Ah, Lorena. Como assim, cara? Você pegou meu baú? O Lucky que tá eficaz, ele tá atrapalhando o meu time. Padrão, é o que o Lucky que faz. Atrapalha o time. Não, padrão. Padrão. Não mudou nada. Padrão, puxar. Ah, não. O Lucky que interfere uma maçã dourada ficar escondendo o meu. Ah, não. Falou dela. Mano, eu vou ter que dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? O que vai dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Vou ter que matar um cara. Não! Mano, ele tá com muita... Mano, esse cara tá cheatado, é impressão minha. O que foi que matou, mano? Tá com muita cheatada. Hum, tá muito cheatada, esse cara matou. É o Hackzinho. Ah, ele seguiu o nome, né? Hackzinho, Hack. Nossa, mano, esse cara é babaca. Fica usando o Hack. Deixa eu ver quem tá vivo. Tem o... Deixa eu ver... Não tem ninguém vivo? A impressão é minha. É, não tem ninguém vivo. Então, eu vou puxar. Deixa eu dar mais uma olhada. É, não tem ninguém vivo. Poxa, aí. Oi. Lorena, já já vou te adder, só acaba a live. Deixa eu ver, eu... Bota itens bons, tá? Que? Tipo, daqui, sei lá, meia hora. Não sei. Tá, eu, a Lorena e o Lucky de novo, véi. Só o Lucky pra atrapalhar. Não, tem que ser o Lucky, véi. Tem que ser o Lucky. Agora eu mando a Dedé no Skype. Já, já eu adder, Lorena. Só porque, tipo... Se eu for Dedé, mano, vai atrapalhar demais. E... Já tô um pouco de lag. Vou atacar uma poção de regen. Já vai vir uns caras. A gente vai ter que pegar no review e vazar pro fish. Eu vou... Mano, nem que eu morra, mas eu vou lutar. Vou lutar. Ah, não, mano. Sempre tem que ter um cara que tá na live pra me matar. Sempre tem que ter. Não. Ah, não. Ah, não, mano. De novo. A gente tá com menos um. O Lucky tá... Vai ficar. Mano, esse Swagster. Acho que é Swagster. O Swag tá de hack. Ó o Swag. Tão de acusão de hack. Eu não sei de nada que eu não vi, mas eu vou ver agora. Se tiver Swag, você vai ser da party, cara. Vamos ver aqui de F1. Swagster. Swagster, vamos ver. Ô, Dad, você nem tá jogando, né, cara? Ué, Swagster, vamos ver. Quê? Ele largou. O Swagster largou quando a gente ia ver se ele tava de hack ou não. E eu acho que não tem ninguém na party vivo. É, não tem. Deixa eu ver quem tá na party. Barra, par e puxar. O Swag tá de hack. Barra, par. Tem eu, Lucky, Arena, Swagster, Dead. Beleza. De pessoas assistindo. Se vocês quiserem jogar em outro servidor também, eu vou. Que servidor vocês querem que eu continue aqui? É, porque senão a gente vai jogar HG, joga Gladiator, joga o que vocês quiserem. Não tá uma decisão de vocês. Ô, pelo menos eu assisti a live aí, Ender, já que você não quer jogar. Bom, eu já deslike aqui, ó. Já do quê? Já deslike. Ah, não, mentira, mentira, mentira que eu caí. Ah, não, mentira. Mentira, eu desisto do planeta. Eu sou um bobo. Eu sou um bobo, é isso que eu sou. Não, como é que eu caí no Void? Lorena, se você representar... Mano, fica muito feliz. Representa aí, por favor. Ó, vamos ver no F1. Vem a live. Lorena, Lorena, Lorena. Eu gosto de você, Lorena. Mano, eu nem conheço ela, cara. Otaf. Vai. Como você faz ela? Você até deu uma pra ela. O que? Você falou que é muito. Não tem a ver. Mano, time de 3. Eu tô vendo, eu morreu muito isso. Tá, quem tá? Será que tem alguém na live? O Zé Patrick, o Zé Almo, o Zé Patrinho. Será que a divulgação aqui é boa, não é? É, não é? No Sky. Não, é multi. Pra VIP é multi. Pra normal. Por isso que você ganha... Por isso que você ganha... É, como é que fala? Viu? O cara vê o vídeo dele 50 bilhões de vezes. Ele não viu no vídeo? Uhum. Galera, quanto tempo que a live já tá... A live já vai fazer uma hora. Não. De uma hora. A live já tá com... 30 minutos, praticamente. E live sem travar, parça. Ah, tem alguém vivo? Luck não é... Não tem ninguém, né? Beleza, puxei. Babari puxar. Só tem esse kit no Mega? Que bosta. Tá. Tuguru, vamo lá, time. Luck, luck, luck. Do live. Nossa, chama o Gro... Ah, tá. Tá, vou mandar pari, galera. Espera aí. Eu só vou mandar pari pro um cara aqui. Ô, o Gro, você ainda cala, beleza? Onde você vai, cara? No caso que eu tenho que... Sabe fazer o quê? Sabe os horários velhos? Você não tá aceitando vídeo ave, sabe? Ave, sabe que é ave? Ah, sei. Tem que pegar a codex pra... Coisar. E se você tiver ainda mais e eu quando eu arrumar, eu volto, tá? Tá. Nossa, mano... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vou morrer aqui, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Vou deu bala. Não, eu vou explodir esse cara. Primeiro que ele vai explodir. Ele não vai me 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 explodir. Que se ele me explodir... Não, que MLG block foi esse? Não! Eu vou matar esses caras. Nossa, será que eu mato? Não sei. Galera, galera, eu vou divulgar a live pra pegar um pouco de gente. Então, é isso. Espera aí, galera, que eu já volto. E aí, galera, que eu já volto. E aí, galera, que eu já volto. E aí, galera, que eu já volto. Voltei, 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 voltei. Puxei. Desculpa aí. Hum. É... Desculpa eu ficar assim, tipo, um tempo fora. Eu tive que ir ali e já voltei. Tá. Eu tô fazendo live. Ah, não posso. Ah... Desculpa aí, por favor, galera. Eu saí, mas eu já voltei. Foi o espectral... Hum... Interessante. Só eu na equipe. Eu fui pegar chocolate. Ai... É engraçado de falar. Eu tô comendo chocolate. É. É mesmo. Eu tô comendo chocolate. Ah, não, mano. Eu sou muito burro. Hum... Aproveite... Eu sou um burro. Sabe, uma anta que eu já morri. Já morri, mas morri... Mano, eu sou muito burro. A Lorena tá pro meu lado. Ela me embata de qualquer jeito. É... O espectral voltou agora. O Luck tá com, tipo, zero de vida. O espectral morreu. E eu morri. E a Lorena... A Lorena fez double kill. Pronto. Hum... 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 Meu canal... Se chama... Grow. Galera, depois que vocês quiserem... Hum... Fazer... Eu... Eu jogar com... Facecam... Avisa aí. Porque... Minha Facecam vai chegar. Tá? Tem gente vivo. Tá. Tem vivo o Swagster e eu acho que... A Lorena... E só. Espera aí. Será que eu faço a abertura de caixa? Eu acho que eu não vou ter que é suficiente. Eu não vou ter. Mas deixa que eu vou fazer uma abertura de um vídeo só pra abrir no caixa. Então... A Lorena tá aqui. O Swagster tá aqui. Não. Aqui é o Yuki. Cadê o Swagster? Aqui é o Espanta Câmera. Mano, me espantou, véi. Me espantou. Me espantou essa câmera. Ai... Aqui tá o... O João Tranquilo. O Maikinho. Aqui tá o Swagster. Só falta o Swagster. E a Lorena. Tá. Vamos ver se... O trio aí consegue ganhar. A dupla, né? Que o outro morreu. Eles vão ganhar, eu acho. Galera, se inscreve no canal, por favor. Que tem muita gente que é nova aqui no canal e não se inscreveu ainda. Quem conheceu o canal pela essa live, se inscreve que vai ter mais lives. E você vai poder estar participando comigo. Igual o Swagsterster acabou de morrer. Mas releva. Só tem a Lorena. Mais a Skara. Mais três. Eu espantou a câmera. Não, é o Maikinho. O Maikinho tá com dois de vida. Um hit. Easy. Matou. Eu matava na mão. Agora ela tem que cuidar de três. Nossa. Eu vou até cortar F1. Vamos ver se... Se consegue, né? Porque eu acho meio impossível, sabe? Ganhar de três. E eu não tô vendo mais nenhuma mensagem. Eu tô na F1 só para ver aqui. Um lagou. Um lagou. Deslagou. Vamos ficar vendo. Eu acho que ela não vai conseguir, né? Mas... Sei lá. É. Não conseguiu. Ela ainda lagou. Eu vou puxar aqui. Eu vou até que mandar um GG. Puxar aqui. E essa textura, galera. Mas quem quer saber... É a... Deixa eu ver... Espera que tá carregando. É a DNS Pack, tá? Depois vocês precisam... Ela é meio default, só que muito bonita. E Lorena, depois você me passa o seu Skype de novo. Porque sem querer eu dei Ctrl V nessa mensagem. Tô indo lá e passar no meu canal. Se chama Grow. Vou chamar para... Para parte... E galera, passem no canal do X-Spectral. Eu acho que ele comentou aí. Então... Quem quiser, por favor, passa aí. É... Passa no canal dele. Eu acho... É esse cara aqui. Esse X-Spectral. Olha, passa no canal dele. Eu vou fazer um vídeo... Falando. Tipo, eu vou botar no link do vídeo. Quem quiser... Vou mostrar os canais. Mas, tipo, vai ser rápido. Eu acho que acelera o vídeo. Mas, eu vou deixar os canais de uns amigos meus que eu acho que quer que eu coloque. Então, quem quiser, comenta aí que eu vou estar colocando. Puxa, aqui profite. Mesmo sem armadura. Vai que a gente consegue enderpeel. Consegue enderpeel? Não mais consegui uma calça. Vai me ajudar pra caramba. Se vem uma bota, eu tô feliz. Vem uma bota. Vem uma maçã. Vou comer essa maçãzinha. E tem cara ali. Vem enderpeel? Vem uma bota. Mano, eu tô muito sortudo, cara. Já vi ser urgente e sortuda. Mas, igual eu nunca. Ixi, eu tô ferrado. Pega esse baú e vaza. Não! Vou ter que fazer no seu... Vem seu zizi. Ai, acho que não vai me matar fácil. Mano, a maçã daqui tá bugada. Então... Sei lá. Com essa maçã? Esse cara vai vir. E eu tô muito ferrado. Não. Acerta a cinderpeel, mito do Gro. Não! Ah, não. Eu morri por causa de Dany Enderpeel. Porque eu esqueci de comprar essa habilidade que dá Dany Enderpeel que te retira. Eu acho que todo mundo já morreu, né? Deixa eu apertar o Lucky. Ele não tá jogando. É, todo mundo já morreu. Já já eu pego o seu Skype, tá Lorena? Quando eu vou encerrar a live, aí eu pego. A gente joga. Quando bater, acho que... Deixa eu ver quanto tempo de live. Quando bater mais ou menos uns 50, a uma hora, eu começo a jogar. Ou eu... Voltei o Lucky. O Lucky, eu tô em live, tá? E tipo... Eu voto. Ah, você tá aqui? Vem, cara. Vamos. A partida vai começar. Qual que eu voto? Qualquer um. Eu votei em qualquer um. Foi no modo dragão. Agora sim. Agora vai ficar justo. Agora vai ficar justo. Porque a gente tava com menos um, Lucky. Agora você votou, a gente tá justo, cara. Puxa pra cá, Lucky. Vem, vem, vem. Eu tô sem capa, mas tudo bem. Eu dropei aí, tá? Ah, dropar aqui. Galera, agora a Lorena, a equipe da Lorena, tava ganhando todas. Agora vem pra você ver. Eu, Lucky, o Al. Rapaz, ninguém ganha. Ah, você me bugou no bloco, cê sabe, né? É, chega aí um cara atrás. Tem cara atrás, tem cara atrás, tem cara atrás, tem cara atrás. Sacar a poção de regenho. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Speed e tchau, cara. Tá com a espada de fogo? Ah, você tá com a espada de fogo, é fácil. Eu tô mesmo. Vou matar, matei. Matei. Você matou, beleza. Cadê o Al? O Al morreu? É, o Al morreu, cara. Burrice. Ah. Tá, cê quer maçã? Ou não? Eu quero. Toma. Tum. Será que a gente consegue fazer esse MLG block? Conseguimos. Acho que nem foi preciso, né? Não tem espada pra mim? Ah, não. Não, cê não me largou aqui sozinho, não. Cê não me largou sozinho no meio desse montão de cara. Vai vir um. Será que a gente consegue matar, galera? Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Será que a gente consegue combater? Será que a gente consegue combater? E o Dead? O que aconteceu com o Dead? Ele parece que o Vegas dele tinha dado algum problema. Ele foi arrumar. Olha, era a primeira vez que eu fui o último a morrer de todo mundo. Ah, meu canal se chama Tony Live. Ah, vou mandar um A para mensagem repetir. Para parar e puxar. Vai ser banido por divulgação. Vai ser banido por divulgação. Vai ser banido por divulgação. Não tem banido por divulgação. Não tem ban, é mute. Não tem ban, é mute. Tá. Ah, mano, o que cê tem com o Printed? O que cê tem com o Printed? Oi, te printei? Cadê o álcool? Cadê o álcool? Cadê o álcool? Ele não veio? Ô, grão, votem em projetos explosivos, rá. Tem spawns é melhor, cara. Eu nem votei, tá? Por que cê não vota? Que preguiça. Nossa, eu tô sem bloco. Mano, se eu conseguir buscar essa ponte, eu vou continuar live. Espera. Mano, eu não consigo. Cara, é muito difícil essa ponte. Ah, o nosso amigo largou. Nossa, três caiu. Galera, eu acho que eu vou sair. Ah, Lorena, eu vou te dar o último aviso. Manda aí, por favor. Ah, seu nick é... É underline Lorena Gamer underline. Não, nick não, cara. Burrice. Galera, eu vou terminar a live aqui. Então, se você gostou, deixa o like. E obrigado por você assistir até aqui. Então, é isso. Tchau. Obrigado, Hugo. Tchau, que eu tô cansado.